E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, eu sou o Pedro Gantli e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal de Dragon City Vídeo de hoje, galera, episódio de ontem, se você não se lembra muito bem, eu vou tentar dar uma lembrada na sua memória se você assistiu o vídeo Porque se você assistiu o vídeo, não tem como eu dar uma lembrada na sua memória, mas vídeo de ontem, a gente abriu um baúzinho de VIP mítico E além dos baúzinhos de VIP mítico, a gente abriu todos esses baúzinhos aqui, Kid Comum, Esfera Coringa de Comum, Esfera Coringa de Raro, Baú Raro e um monte de coisa Nisso, me falaram uma coisa muito interessante nos comentários e o DC News, que é o Swir, ele veio me chamar no WhatsApp Falando a respeito de um baúzinho específico que eu abri, que é esse baúzinho de comum Eu falei que ele era Michuruca, né? Na verdade não era esse, não, calma aí, eu mostrei errado, família, calma aí, perdão Qual que é? E agora? Qual que é? Não lembro, não lembro, família, não lembro Ah, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse baúzinho aqui em específico que eu abri, que é de recompensa grátis, cara Muito bacana, eu abri esse baúzinho e falei, mano, vai ser a coisa mais Michuruca do mundo Receba três das seguintes recompensas, mano, vai ser um bagulho muito Michuruca, não é mesmo? Pois é, meu querido, não foi, mano, porque no baúzinho, no vídeo de ontem, eu não reparei Porém, eu ganhei, galera, o dragão, Dragonic, eu acho que nem aparece aqui, Dragonic, alguma coisa assim Dragônio, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro, calma, eu vou tentar achar Dragônio, é dragônio, é assim que escreve? Dragônio, eu falei dragônio aqui, não é o youtuber não, Pedro Eu ganhei, em específico, esse dragãozinho aqui, meu parceiro Ele, olha que esquisito, porque ele é dragão, dragone Ele é comum, elemento de terra e é um dragão de fogo Social point, parabéns, mano, você é incrível, cara Esse dragão foi removido do jogo Ele foi removido do jogo É o dragone poia, não sei porque que a social point fez isso, mas tudo bem, mano É um dragão que foi removido do jogo, porém, eu ganhei esperas dele E agora, galera, é só eu me esperar a happy hour Que eu vou convocar um dragão que não tem no jogo, cara Olha que bacana, mano, é isso, moleque, é isso, é isso Então, a gente ganhou um dragão completamente exclusivo Muita pouca gente tem esse dragão O DC News tá muito atrás desse dragão, ele tá maluco Mas a gente conseguiu, e eu tô muito feliz, meu parceiro É isso, galera, Pedro Gantley conseguiu o dragão dragone, velho Beleza, beleza E agora eu tenho um dragão excluído do jogo, mano Afins de méritos O que que tá acontecendo, galera? É, a corrida heróica tá um pouco complicada Aí, ó, quem confia que eu consigo voltar 15 ainda, digita 13 no chat, mano Pelo amor de Deus, só é no pai que a gente vai conseguir Temos que conseguir a volta 15, mano Falta um dia pra acabar Acaba amanhã essa corrida heróica E o Pedro Gantley não é bobo nem nada Ele já tá na 12, né? Ô, eu dei uma boa evoluída de ontem pra hoje, né? Mas o problema é que um dia de corrida heróica não é o suficiente para pegar a volta 15 Mas vamos lá, família Que eu vou tentar concentrar Eu ainda acredito nessa volta 15 É só eu dar uma focada E é só eu ficar sem dormir, mano Essa parte também eu preciso fazer, mano Mas eu tô com preguiça Não quero ficar sem dormir, mano Mas eu acho que vai ter isso mesmo que vai ter que acontecer, meu parceiro Bora de batalha de liga Vamos lá, Clock Só vamos de uma batalha de liga Só pra gente finalizar aquela partezinha da missão E aí é sucesso Depois a gente vai direto pras batalhas de arena Porque tem muita coisa boa lá Tem nova arena Que eu não batalei no vídeo de ontem Eu deixei pra batalhar no vídeo de hoje E a gente vai ver como que tá o nosso timezinho Das batalhas de arena, mano Beleza Já conseguimos completar aqui Depois eu preciso batalhar mais liga E agora a gente tem que batalhar 7 vezes, meu parceiro Aí é complicado, mano Aí é complicado Tudo bem, não tem problema Vamos lá atrás deles, mano Bora lá, Vênus Leva esse dragãozinho aqui Eu sou 7 batalhas Eu vou aproveitar E eu já preciso começar a fazer o bagulho de coletando comidas Aí quando eu terminar o bagulho de coletar comidas Eu já giro a direta E a gente já vai em volta Em busca da volta 12, né? Que a gente não chegou ainda na 12 A gente tá no finalzinho da 11 Eu tô em terceiro lugar E os dois primeiros já chegaram na volta 15, né? Que é o Juvas e o Marcos Antônio Azevedo, mano Foram os dois aí que chegaram na volta 15 Meus congratulations, mano Tamo junto, mano Tamo junto Então, galera Eu não vou nem coletar o ouro Por causa que, tipo assim, mano Eu vou tentar finalizar o mais rápido possível essa volta Vou ficar coletando essas comidas aqui E depois eu vou gemar na direita Se não vier nada na direita Eu acho que eu vou gemar essas batalhas mesmo Eu vou gastar 5 em cada E, mano, vamos lá Eu tenho 214 joias Eu tenho que saber usufruí-las bem, mano Eu nem precisava gastar tanta gente nessa corrida heróica Mas do jeito que eu tô aqui, velho É melhor, né, cara? É melhor É melhor do que ficar pra trás E não conseguir a Rainha Jodiceia Duas estrelas Dá pra até conseguir 3 estrelas, mano Que eu vou chegar agora na volta 12 Então vai ser só sucesso Só alegria Bom, galera Bora lá, então Deixa eu coletar de novo essa comida aqui Beleza E agora o que eu vou fazer é o seguinte Vamos reforçar esse combate assim Aqui E vamos de batalha de arena Vamos ver como que tá a situação do meu time, meu parceiro Que eu tô com medo, mano Eu tô com medo É a arena da escuridão E vamos lá ver como que vai tá meu time É, mano, que passa Olha o meu timezinho da escuridão, cara Meu Deus, muito AP Muito AP, cara Muito AP Olha isso, galera O Vênus leva o 58 Void 3 estrelas no 45 E Lula no 45 E Lula no 45 Aí eu fico entre Lula e Mino O Lula tem, é... Faz as contas, Pedro Gantle É... Nossa, mano Pelo amor de Deus, Pedro Gantle Não passa essa vergonha na frente 14 mil Nossa Isso daqui eu faço em um segundo, mano Pelo amor de Deus Não é essa conta não, Pedro Gantle O Lula tem 14 mil a mais de vida E ele também tem um elemento lendário Como elemento principal Então eu acho que vai ser bem melhor eu botar ele E na moral Fala tu Meu time tá muito AP, cara Olha isso Meu time tá muito AP, mano Void 3 estrelas Vênus 4 estrelas E Lula 2 estrelas Tá OP Tá OP Mano, se você fala que não tá OP Você não tá conhecendo, velho Ou você é muito bom no jogo também Existe essa possibilidade Cara, tá muito bom meu time, velho Vamos de batalha Vamos enfrentar o nosso primeiro oponente E bora lá, galera Bora lá que o Void vai destruir todo mundo Eu preciso treinar meu Void Que ele tá no C mais ainda E ele já tá 3 estrelas, mano Ô Void Você precisa fazer uma boa aí pra nós, cara Bora lá, mano Golpe de eras Beleza Não tenho crítica Tá um level 50 Esse daqui vai ser o que vai mais me dar problema Galera, eu vou botar vocês um pouco pro lado assim Eu espero que vocês não se importem Mas é por causa que vocês estão atrapalhando um pouco, mano Bom, bora lá Lula contra Lula Mas a minha Lula perde Porque ela tem menos level, mano A do cara é level 50 Então eu não tive dinheiro pra fazer isso Da minha, mano Pra colocar a minha Tá bom Beleza, tranquilo Vamos de... Caraca, mano Todo mundo dá crítico no meu Vênus, cara O que que tá acontecendo? Tem que ver os elementos Que você não deve se colocar no time Como elemento principal Elemento luz E noite dá crítico em terra Ou é... Não, terra que dá crítico em... Em... Em noite, mano É terra que dá crítico em noite O que que dá crítico em noite? O que que em noite dá crítico, mano? É metal? Não sei Não tenho certeza Metal Exatamente Não pode botar metal E nem... Tá bom Tá tranquilo Meu time tá perfeito Não tô correndo risco de nada, mano Bora lá Tá faltando Um pouco de crítico no meu time, hein Falar pro seis Olha isso Esses Lula tão difíceis de enfrentar Caraca Tá muito forte E o meu Apocalipse Ele toma crítico pro Lula deles, mano Então tá um pouco complicado ali a situação, né, mano? Mas vamos lá, velho Vamos lá Beleza Apocalipse Tranquilo Levamos o primeiro Ah, velho Aí, ó Tô tomando crítico pra todo mundo, cara Não é possível Tá, contra o Via Láctea dele Eu não tomo crítico Beleza Lula Faz a boa pra nós, mano Feitiço lendário 93 mil de dano Ok É... Dar crítico Não, não dá crítico Não dá crítico Tá suave Tá suave Tá suave A gente vai tá levando a batalha Pra casa Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá fa... Nossa, eu voltei pra 2012, mano Agora Valeu, meu querido Levamos, família Fala dele Já ganhamos mais 10 pontinhos ali Do passe de batalha Pra gente fortalecer Vocês estão ligados como que é? É, meu parceiro Ó Temo crítico Ahn Temo crítico Cara A gente tem crítico contra todo mundo dele Na verdade, meu Vênus Que tem crítico contra todo mundo dele Não, mano Não Time tá bom Time tá bom Eu vou de batalha Por mais que esteja muito evoluído o time do cara A gente tem crítico contra quase absolutamente quase todo mundo ali, mano A gente tem crítico contra quase todo mundo, mano Vamos lá Vênus Já faz a boa pra gente 123 mil de dano O mais difícil a gente já levou Agora Tem o mais fácil Ok Vai ser uma patada do Void Ok Agora eu boto o meu Sussurrador Nobre Ok Levamos a batalha pra casa Não tem nem o que fazer, mano Recuperou a vida ali que nem existe Meu Vênus Finaliza com um ataque de fogo, mano Valeu, meu parceiro Falei que ia dar bom essa batalha, mano A gente é crítico contra absolutamente todo mundo do time dele, mano Bora Mais de próxima batalha Que é que o Pedro Gently Ele não para Tá só Mano, tô vitorioso, hein, velho Tô vitorioso Tô vitorioso É... Beleza Vamos lá, mano Vamos lá Bora continuar Que tá dando certo Calma, eu tomo crítica aqui, mano Nossa, o problema é que Contra a Lula eu não tenho crítico, mano Eu precisava de alguém com elemento puro É isso, mano? Que eu precisava? Alguém com elemento puro no time Nossa Mas vai ser muito difícil de encontrar alguém com elemento puro E escuridão Na mesma Não tem como, mano Vai, Vênus Ai, Vênus Tá aqui o ataque errado seu, mano Era pra clicar aqui, ó Informações Nossa, se eu tacasse criogenário eu levava Ai, tá bom, mano Eu não vou perder essa batalha mesmo, valeu Nossa Depois dessa eu perdi Só de meme, mano Não, mano Não vou perder não a batalha Pelo amor de Deus Iluminação Ok Tranquilo Tamo de boa A gente toma crítico pra esse grande devastação Contra o Via Láctea dele A gente vai tá tranquilo, mano Ok Contra o Via Láctea dele a gente tá tranquilo Tá bom Ele não vai fazer muita coisa no time, velho Tá no level 40 Tá no level 40 Ele não faz muita coisa Valeu, meu querido Foi bueno Batalhar contigo, mano Que passa Lança chamas E levamos, galera Mais uma batalha pra casa 10 mil e 60 troféus Vamos abrir esse baúzinho Em comemoração Pra torcer Vem algo bom Vem algo bom Vem algo bom Ah, tá bom Tá bom 25 do alvo, mano Nada mal Nada mal Eu troco depois Não tem problema não Nossa Perfeito, cara Não foi ruim não Essa recompensa, mano Bora lá, galera Bora continuar Que a gente vai vencer Esse Oslo Eu tenho crítico contra ele E o Atemporal Provável que tenha crítico Também contra ele, mano O único que eu não tenho crítico É esse sussurrador dele, mano Sussurrador É um dragão bem forte, cara Pra ser bem sincero É um dragão que tá muito, muito AP, mano Bom 45 mil Beleza Eu vou deixar pro meu Será que Cara Meu Via Láctea não leva, né, mano Ah, eu vou botar meu Vênus lá Eu não sei se meu Via Láctea leva Vou tomar crítico aqui Tá bom Não tem problema, mano Acontece Já tomo um crítico também Só pra Só pra recompensar A gente já levou E tem meu crítico também aqui, mano Suave, galera Nossa Muito de boa, velho Eu vou deixar pro meu Void finalizar Vai, Void Faz a boa pra gente, mano Muito de boa, galera Tá muito tranquilo as batalhas Isso porque É início de arena E era pra ser difícil, galera Era pra ser difícil Esse início de arena Mas, aparentemente Tá a coisa mais tranquila do mundo, velho Eu tô conseguindo levar todas as batalhas É que o meu time também tá muito forte, né Leva uns 58 4 estrelas 1.000 Via Láctea 3 estrelas Tá faltando Eu sei que tá faltando Eu vou botar meu Vênus 5 estrelas, gente Eu sei Não precisa me falar, meu parceiro Só que tá difícil, velho É isso Tá difícil, mano Não tá fácil não, cara Beleza Leva esse cara também Nossa, ele não deu nada de dano no meu Lula, velho Coitado, mano Beleza Valeu, meu parceiro Cara Tá difícil, galera Tá difícil, velho De colocar ele em 5 estrelas Eu não consigo procriar ele Vocês estão vendo meus azares nos vídeos que eu tô fazendo 10.094 E é sucesso, galera A gente deu uma boa avançada aqui No passe de batalha A gente consegue essas comidas de graça É bom que dá muita joia esse passe, mano Dá muita joia esse passe Ó, me dá as 10 joias aí que eu preciso Muito obrigado E aqui a gente pega as esferas coringas épicas, mano Vamos tá pegando também E suave, galera Já já a gente pega mais um baúzinho XL Já é mais comida pra conta E a gente vai conseguir em breve O dragão positivo Que é o dragão do passe Que gera comida Isso vai ser muito bom pra gente Pode ter certeza, cara Bom, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Detonamos na nova arena da Dragon City Na moral Ô, tá opi demais, meu time, mano Eu não sei que elemento que tá fraco, meu time, mano Mas que tá forte Esses elementos aí que tá tendo nas arenas Tá da hora demais Bom, galera É esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, o famoso like, né Você tá ligado Você conhece E é isso Valeu Falou E abraço